Levo os meus olhos para os montes De hoje vem meu socorro O meu socorro vem do Senhor que fez O céu e a terra Elevo os meus olhos para os montes De hoje vem meu socorro O meu socorro vem do Senhor que fez O céu e a terra Para onde irei se Tu não estiver comigo? Te adorarei por toda a minha vida Senhor O meu coração Te entreguei No dia em que aceitei a Ti Te adorarei Te adorarei Por toda a minha vida Senhor O meu coração Te entreguei No dia em que aceitei a Ti Que já senti a Ti Te adorarei Por toda a minha vida Senhor O meu coração Te entreguei O meu coração Te entreguei O meu coração Te entreguei No dia em que aceitei a Ti Te adorarei Te adorarei Te adorarei Te adorarei Por toda a minha vida Senhor Por toda a minha vida Senhor O meu coração Te entreguei No dia em que aceitei a Ti Que aceitei a Ti Por toda a minha vida Senhor Te adorarei Te adorarei Te adorarei Te adorarei Te adorarei Tu te adorarei Te adorarei Tu te dormai Te adorarei Tu te adorarei decidae Obrigado.